Por que investir numa cloud pública para ter mais serviços? Na verdade a gente vem investindo na cloud pública, numa cloud pública mais especializada. Hoje a Embratel tem parcerias para a cloud pública já com os grandes preços de mercado, Microsoft, AWS, IBM, e a gente vem especializando a nossa cloud pública para atender alguns nichos de mercado importantes. Por exemplo, quando eu tenho uma aplicação que depende de uma melhor latência, a nossa cloud tem características que funcionam melhor. E o Connect Cloud, que é o produto que a gente está lançando aqui, vem com essa característica já bem forte e com o fato de ser uma arquitetura totalmente open. Então essas duas características somadas fazem com o que a gente pode fazer. E para onde a gente não concorre, a gente usa a parceria com essas empresas que eu comentei. Como é ter uma infraestrutura totalmente open? O que vocês podem oferecer? Então, como o nome diz, o fato de ter uma arquitetura aberta faz com que a gente possa ter uma integração mais simples e mais fácil com diversos ambientes. Então, essa cloud, o Connect Cloud, funciona muito bem, por exemplo, em um ambiente de e-commerce, onde a integração é importante. Funciona com o ERP muito bem, porque também, por conta desse mesmo aspecto. Então, ter uma arquitetura open traz para você esse benefício que é o de se integrar bem com diversos ambientes. A Cloud Pública está conquistando a confiança do setor empresarial? Cada vez mais. Eu diria para você que a Cloud Pública, que antes era um mito do setor empresarial, hoje é uma realidade. Então, você ainda vai ver empresas que têm a tendência a usar mais, outras menos, mas hoje todas usam em alguma escala. E o Multicloud? Como é que anda a adesão ao Multicloud? O Multicloud vem andando super bem. Eu acho que o fato de a gente estar aberto a essas parcerias funciona bem. O interessante é que a gente consegue agregar uma camada, que as nuvens públicas tradicionais não fazem, que é a camada de serviço. Então, a gente consegue orquestrar isso para o cliente e isso fica transparente. Se eu estou usando essa ou aquela Cloud, o cliente é transparente. Isso agrega muito valor, mas isso é uma coisa que a gente vem apostando muito também. Qual é a maior demanda hoje do cliente empresarial quando ele chega a Embratel para contratar um serviço de nuvem? A maior demanda continua sendo a confiabilidade do serviço que a gente vem fazendo. Ou seja, como eu disse, de forma independente de qual a nuvem que eu estou usando, ele quer ter o serviço que ele contratou com os SLAs que a gente indicou no contrato. Então, o cliente empresarial é muito voltado para a questão dos SLAs e isso para a gente é super importante. Então, aí entra o know-how e a qualidade da Embratel de 52 anos de tradição, de trazer isso para o mercado bem.